Nossos encontros de segunda a sexta, tô aqui te esperando, tá bom? Segue a gente na rede social, no nosso Instagram, tudo de boa, underline a L. Me segue também, vai, arroba Monique Freitas. E pelo Facebook, você vai interagir comigo, você vai acessar o Facebook da TV Ponta Verde. Qual que é, Monique? TV Ponta Verde SBT, fechou? TV Ponta Verde SBT, estamos ao vivo já aqui, te esperando. Manda beijo, manda abraço, tá de parabéns? Manda também, manda sua sugestão e muito mais. Hoje no Tudo de Bom, vamos ver que dados do Ministério da Saúde apontam que aumentou o consumo de bebida alcoólica entre as mulheres. Pois é, daqui a pouco tem reportagem sobre isso. Claro, tem música, participação hoje do maravilhoso, do cantor Naldo Barretos. Daqui a pouquinho no Tudo de Bom. Hoje também tem, né? Tem o que, gente? Sexta-feira é dia dela. Dani Ceará, daqui a pouquinho já tá aí, viu? Pronta pra dançar. E a gente se programa pro fim de semana com o Vem Comigo. Olha, mas eu começo hoje o Tudo de Bom conversando com você aí de casa e infelizmente noticiando o enterro do Gugu Liberato. O corpo foi velado desde ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera. Antes do corpo ser levado para o cemitério, aconteceu uma missa privada aos amigos e familiares do apresentador na Alespe. O velório, gente, foi aberto ao público desde o começo, perdurou durante toda a madrugada até hoje de manhã. Olha só as imagens aí. Uma multidão esperou mais de três horas na fila para ver o corpo do apresentador, do Gugu, do querido Gugu. O corpo seguiu em carro aberto do corpo de bombeiros, seguido por uma carreata de taxistas e de familiares. Gugu foi sepultado no jazigo da família, no cemitério Getsemani. Neste mesmo cemitério estão enterrados os corpos de famosos, como a apresentadora Hebe Camargo e o cantor Jair Rodrigues. Assim como o velório, gente, o enterro foi aberto ao público. As pessoas tiveram acesso e a família também teve o seu momento para fazer a tão dolorosa despedida, o adeus final do Gugu Liberato. Vamos ver algumas imagens. Acompanhe. A CIDADE NO BRASIL Aplausos Imagens que tocam no fundo da nossa alma Gugu Liberato foi referência para muitas pessoas Além de apresentador, um grande empresário E só se falava do Gugu humano Da pessoa e do legado que ele deixou Vai deixar saudade, nossos sentimentos para a família e para o Brasil inteiro Olha só a mãe dele se despedindo aí dos amigos, os familiares Dando o carinho, dando aquele abraço afetuoso E é isso gente, adeus Gugu Liberato Olha gente, mudando de assunto agora Vamos falar sobre o Black Friday Black Friday Olha, estou relutando tanto ir no shopping Ir no centro, ir nas lojas Porque eu sei que eu não vou aguentar não Eu não vou aguentar, eu vou pirar Nessa sexta-feira negra Olha, a madrugada do Black Friday Foi bastante tumultuada em um shopping na parte alta de Maceió Imagens aí na tela para você Alguns estabelecimentos abriram no horário de meia-noite Com os tradicionais descontos especiais Olha isso, vamos ver o vídeo Entra tudo Entra tudo Gente do céu Olha, a gente, né, não fique rindo não, viu Dando Ceará Porque a gente As pessoas empurram a porta Olha só O segundo está de capacete Olha só Todo mundo com capacete Isso é perigosíssimo Eu soube que a Baby Luke estava lá A Oni ali puxando o problema Certamente Eu te falei Olha, junto com o Black Friday O que começou também foram confusões, né Porque o povo não se controla não, meu amor Lá em Arapiraca, na madrugada de hoje O bloqueio foi furado E as pessoas que estavam por lá Acabaram invadindo uma loja de departamento Vamos ver o vídeo Gente, é quebra, quebra, é gritaria É confusão Gente, cuidado Agora que passou, né Agora tá machucado Tá, Débora, você já foi comprar? Foi não? Você vai? Você é consumista Né? Enfim, gente, vamos ter cuidado Pra não se machucar Pelo amor de Deus Tá bom? Tem pra todo mundo E cuidado também Com os fraudes A gente alertou você essa semana Aqui no Tudo de Bom Certo? Essas foram as imagens, tá? Se rir já sabe Olha só, gente Notícia agora pra você Dados do Ministério da Saúde Apontam Que aumentou o consumo de bebida alcoólica Entre as mulheres Entre nós, mulheres Vamos ver juntinhas Essa Solta aí Elas estão cada vez mais presentes no trânsito Segundo especialistas As mulheres são mais atenciosas E prudentes também Mas uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde Apontou que de 2017 para 2018 O número de mulheres que consomem bebida alcoólica Aumentou Segundo a pesquisa Entre as mulheres O índice subiu de 0 para 1,3% E no caso dos homens De 7,2 para 8,1% De acordo com o coordenador estadual da Lei Seca Aqui em Alagoas A cada 20 prisões efetuadas por dirigir alcoolizado Uma é de mulher Por isso, ele faz um alerta E relembra quais as penalidades Para quem for pego Dirigindo Após ter consumido Bebida alcoólica O seu veículo é parado Você para Você é convidado Para fazer o teste Se fizer E der de 0,05 a 0,33 É a parte da iniciativa O seu veículo é retido Sena H recolhida Vai passar 12 meses Se poder conduzir Com seu direito de suspenso Você vai pagar 2.934,70 centavos É um valor realmente considerável E depois para reaver a habilitação Tem que se frequentar um CFC novamente E fazer uma avaliação E passou disso A partir de 0,34 Todas essas consequências Mas a prisão Então é uma situação Que realmente tem que ter o cuidado E aí sim o papel da mulher Ter esse cuidado Para que a família não passe por esse problema A Thaís diz que costuma beber socialmente Mas sempre que vai a algum evento Prefere chamar um motorista por aplicativo Ela diz que todos devem ter consciência do risco Eu acho que o papel tem que ser dos dois Eu acho que não só a mulher Tem que chamar a atenção do marido É porque antigamente Geralmente a mulher não bebia E ficava mais no pé do esposo Hoje ela não só bebe Como ela também dirige Porque a esposa antes também não dirigia Geralmente era só o marido Então eu acho que o papel de conscientização Tem que ser de ambos Como eu tenho exemplos de amigos Que também às vezes o esposo não bebe E ela que bebe Faz um revezamento O amigo da rodada junta Às vezes mais de um casal E aí um deles fica sem beber Eu acho que é um papel de cada um Independente do sexo Já o José não tem este hábito Mas conhece pessoas que bebem e dirigem Quase se envolveu em um acidente Na opinião dele O crime cometido por causa da mistura Álcool e direção Deveria ser inafiançável É a mesma coisa que você pegar uma arma Como o pessoal faz por aí E sair atirando para todo lado Muito perigoso Diante dos dados desta pesquisa E às vésperas das festas de fim de ano A fiscalização lei seca Será intensificada em todo o estado Ela vai ter um formato diferente Nós vamos buscar Não para atrapalhar ninguém Mas para proteger a família Porque depois que acontece A gente não tem mais o que fazer Então a nossa intenção é que vocês se divirtam Brinquem mesmo Isso faz bem a saúde Faz bem a família Mas faça com responsabilidade Saibam Nós vamos estar nas ruas Para garantir a sociedade Um trânsito tranquilo Fica a velha frase Se for bebê Não dirija Seja você mulher ou homem Não importa Tá bom? Vem comigo que eu tenho um recado para você Olha só Que tal uns aperitivos Bem gostosos Para abrir o apetite Tem um jeito bem rapidinho De fazer Olha só Então anota os ingredientes Desse pastel de forno Você vai precisar de Requeijão cremoso a gosto Uma xícara de queijo Meia cura ralado fino Sal e orégano a gosto Duas gemas para pincelar Uma pitada de cúrcuma Ou páprica doce Uma colher de café de sal Cinco colheres de sopa de cerveja Três xícaras e meia de farinha de trigo tradicional primor Uma xícara de primor gordura vegetal Vamos ao modo de preparo Primeiro, você mistura bem a gordura vegetal com o sal e a cúrcuma Em seguida, junta a metade da farinha Aos poucos, junte a cerveja e a farinha restante Amassando sem sovar E até obter uma massa macia e que solte das mãos Entre dois plásticos ou uma superfície enfarinhada Abra a massa com cerca de 3 milímetros de espessura E corte em círculos de 7 centímetros Distribua porções de recheio no centro de 13 círculos Agora, pincele com as gemas e asse no forno pré-aquecido até dourar Porque quem faz do seu jeito, faz com o primor Viu só? É muito rápido e fácil Ideal pra quem não quer perder tempo E você pode fazer do seu jeito Afinal, quem faz do seu jeito, faz com o primor O meu jeito primor é aquele bolo com segredinho especial E o meu é o cuscuz da família Oliveira Daquele jeito que só eu sei fazer E o nosso é pipoca com primor O que importa é fazer do seu jeito Porque assim tudo fica mais gostoso Único, verdadeiro e saboroso Cada um tem um jeito primor Qual é o seu? Quem faz do seu jeito, faz com o primor Simbora continuar a nossa sexta-feira Negra não, aqui é a nossa sexta-feira animada Hoje a música é por conta desse cara maravilhoso Naldo Barretos Bem-vindo Seja muito bem-vindo ao nosso Tudo de Bom Olha, vamos estar com ele, viu? Mato Grossense De Mato Grosso pro mundo, né? Graças a Deus Tem uma história linda Que a gente já quer conhecer Não é isso? Isso mesmo Mas antes, eu queria essa lamparinha Pra o povo sentir Que vai ter hoje o nosso Tudo de Bom É na madrugada que a gente fica Colchão de pá e a luz de lamparinha E a gente faz amor na rede da pia no chão E o perfume importante se rende ao cheiro do peão A gente faz amor Ela por cima ou em cima dela A gente faz amor Ela me xinga e eu mordo ela E a gente faz amor Como o Bela feito fera Vou dizer uma coisa, viu? Selvagem Essa é a música Luz de Lamparina Essa aí mesmo Que a Loura entendeu outra coisa Eu não posso nem falar aqui Mas você falou um negócio que é legal Porque eu tava no Espírito Santo Uma menininha tava cantando Ela ia escutar na rádio Falar Ô, Naldo Barretos Canta Luz de Rapaliga pra mim Eita, não Mas não, viu gente? Peça Luz de Lamparina Deixa eu mostrar o CD Boteco Da Arena Boteco Da Arena Olha o CD Do Naldo Barretos Naldo Conta aí um pouquinho Da tua trajetória Querida, eu sei que Começou na infância Na infância Teve uma história Com grupos em São Paulo Faz uma resumida pra gente Então, eu comecei musicalmente Com a banda musical Zero Hora Na região de Barretos E eu fazia um trabalho paralelo Eu era boia fria na época E cantava no final de semana E depois de um tempo Aí eu acabei largando A mão da roça E vim pra São Paulo Arriscar em São Paulo E eu, na verdade Eu comecei como locutor comercial Me formei em comunicação Fazendo locução comercial E trabalhei paralelo à música A música nunca ficou fora De forma alguma E graças a Deus Tendo oportunidade Comecei a narrar rodeios Profissionalmente Inclusive Através da Confederação Nacional De Rodeios Quero agradecer imensamente O Roberto Vidal Que é o presidente Da confederação Mas sua voz não engana Obrigado Na Rodeio É Quem aí quer ouvir? Tem como fazer? Improvisar? Improvisa pra gente? Mas na hora Dani, se liga aí na hora Não é Só quiser a cor Vem ver o Baby Luca Agora o Baby Luca Vem ver o que vai tirar Especialmente pra você Agora não Olha lá Comprei uma bota bem ajustada Fui na festa La loira e a morena Foi conquistada A morena se apaixonou A loira ficou chonada Hoje eu tenho umas duas E vida boa Cerveja gelada Você assiste Ponta Verde SBT E escuta o som Aqui com certeza Número 1 Programa Tudo de Bom É Salma, salma Salma, salma Vai descendo E trabalhando Mas de novo Desce narrando Uma briga de marido e mulher Eita nóis Ronaldo Me diz uma coisa Eu sei que em São Paulo Eu sei que pela estrada afora Você encantou todo mundo E como é que foi Que começou a sua carreira musical Ser na batalha aí sozinho, né? É, porque graças Eu comecei a narrar O Rodeio, o Rodeio Ele me deu muitas oportunidades, né? Depois do Rodeio que veio O Rodeio que veio O Naldo Barretos Não, o Naldo Barretos Foi antes Foi ter um sonho Eu pretendo fazer orações Falei, meu Deus do céu Eu comecei com o Magnaldo Gomes Mesmo que é o meu nome de batismo Sim Que agradeça a Deus, sim Só que comercialmente Você tem que ter alguma coisa Que deu um, né? Aí ficou o Naldo Foi três noites consecutivas Eu dormindo, sonhando Aí chega um dia Falei, o Naldo Naldo Barretos Falei, Naldo Falei, Naldo Falei, Naldo Falei, Naldo Falei, Naldo Aí começou a partir daí Fui pro Paraná fazer alguns shows E as pessoas Quando me contratavam Já contratavam Como se fosse um artista Já renomado Naldo Barretos Naldo Barretos Enfim, aí Começou, graças a Deus Começou a deslanchar E dentro do Rodeio Eu tive muitas oportunidades Apoios como Quero agradecer imensamente Que é o Jorge, Matheus Jorge, um cara extraordinário Fernando Sorocaba O Sorocaba O Fernandinho Gustavo Lima Fizemos trabalhar também Inclusive O Serafa já fez trabalho Com Gustavo Lima Enfim, outros grandes nomes Rio Negro e Solimões Que eu gravei recentemente agora Mas Era uma força muito grande Pra que eu começasse A mostrar a minha música Então começou a despontar mesmo De uma forma Bem positiva Bem forte Foi na Espoágua de Bragança Paulista Que eu era locutor lá E comecei musicalmente A cantar com todos os artistas E começou a expandir Não só no estado de São Paulo Mas também pro Brasil História linda Parabéns, viu? Pela trajetória E tive agora a oportunidade De gravar também nos Estados Unidos Fui duas vezes consecutivas Fui gravar no Havaí Agora com um amigo meu Helder Moreira Que é um grande irmão Que faz o Elvis Presley no Brasil Gravei um clipe novo Agora na Austrália Uma regravação Tá tudo disponível Nas redes sociais Fica no reserva Os novos clipes Que tem lá também Ele tá muito bacana Olha, tem tanta coisa Pra conversar com ele Ele tem uma música Inclusive que fez Pra o Alagoano Alagoano E eu quero agradecer Esse cara maravilhoso Não foi? O Mano Walter Toda a família Todo o pessoal lá de Quebrangula Enfim, agradeceu o pai Djalma Que atendeu eu E o Serafim Com todo o carinho do mundo O Mano Walter Esse cara é um cara maravilhoso Um coração extraordinário Você vai cantar essa música hoje? Vou cantar essa música Inclusive ele começou Ele todo feliz da vida Falando do casamento dele Entusiasmado Ronaldo, visto nessa correria Não sei o que Mas eu agradeço O fato de você estar aqui Começou a falar do casamento dele Feliz da vida Aí eu cheguei no hotel A noite Fiquei com aquilo Nossa, meu Deus do céu Já começou a pensar Aí eu escrevi uma música Que ela, na verdade É uma poesia essa música Chama-se Casamento Vamos ouvir então? Vamos, se que manda Agora 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 E essa música aqui É pra todos os apaixonados E a galera que curte Aqui a TV Ponta Verde E essa mulher maravilhosa Aqui, né? Programa Tudo de bom Andei, andei Mas dê-me o légua Só pra te achar Se revirar o mundo Não vai encontrar Um amor Maior que o meu A culpa é sua Larguei do boteco Pra te namorar Na luz da lua Não sou do Harry Potter Mas a saga continua Sua vida é minha A minha vida é sua Sempre te namorar Igual você não há O universo conspirou E Deus abençoou E o quê? O nosso dia amor Foi Deus que me deu Esse presente que é você Quando o amor chega Não procure entender Papai, abençoou O nosso sentimento Por Deus Amor e o juro Sempre te amar Essa aliança É simplesmente pra selar É dia do nosso O nosso casamento Palmas para o final do Barretos Meu povo Olha, tem que ir pro intervalo, é? De verdade? É Tá bom, então eu vou Volto já Daqui a pouco tem Dani Ceará Tem Vem Comigo também Pra você se programar Pro fim de semana E tem mais Final do Barretos Vamos com música pro intervalo? Vamos, você que gosta Bora, simbora Vamos? Bora Próximo Se no lugar do coração Tivesse um fígado Seria bom demais Eu ia sofrer menos E beber bem mais Se no lugar do coração Tivesse um fígado Seria bom demais Eu ia sofrer menos E beber bem mais Seguro o som Tudo de bom Muito bem, estamos de volta Com o nosso Tudo de Bom Meu povo Beijo pra quem tá na nossa live Gilvanete, Natasha Pérez Vou te ver hoje, hein? Morrendo de saudade Silvana Tavares Soraia Rayara Boa tarde, meu amor Fica com Deus Fala comigo, sim Quem mais? Maria Souza Janinha Beijo, gente Obrigada pelo carinho Também pelas redes sociais, tá? Recadinho comigo Vem aqui comigo Recadinho pra você Olha Na tela Isso mesmo Em semana De Black Friday Todo mundo Só pensa em Ofertas Descontos E oportunidades Pra mudar A casa inteira Então se liga Que tem novidades Na Casa Vieira Meu povo É a Black Vieira Friday A data mais esperada Do varejo Invade A Casa Vieira E leva ofertas Pra todas as lojas Vai estar Imperdível É a Black Vieira Friday Já começou, né? Meia noite De quinta pra sexta Já começou Na Casa Vieira Do Pátio Maceió E continua Em todas as lojas Até o domingo Vou te falar uma coisa Tá imperdível Imperdível Já pensou? A Casa Vieira Do Pátio Maceió O Pátio Maceió E continua Em todas as lojas Até domingo Apareça na Casa Vieira Do Centro Do Farol Do Pátio Maceió E na Loja Praia Lá na Cruz das Almas Tá bom? Recado dado Recado dado A data mais esperada Do varejo Invade a Casa Vieira E leva ofertas Para todas as lojas Black Vieira Friday Começa meia noite Da quinta para sexta Na Casa Vieira Do Pátio Maceió E continua Em todas as nossas lojas É imperdível Recebi um elogio Tá, gente? Ó O Naldo disse Que eu sei cantar Vou cantar Aqui pro fim do programa Eu vou dar uma palhinha com ele Olha Vamos conferir a Dando Ceará? Vamos Aprontando todas Essa pronta, hein? Ela simplesmente, meu amor Foi conferir Um futebol Conte aí pra gente Pra pro futebol, minha linda Boa tarde, menina de casa Um beijo especial Para a Dona Bil Da Xando Pilar Que já ligou aqui Só que quando a senhora ligou Não tinha chegado Um cheiro especial pra senhora Agora a Dani é o quê? Dani é a menina do futebol Chupa, Rafa! Rafa é o nosso menino Que fala futebol do Arena Que agora quer ser blogueiro Aí eu tô tentando Entrar no mundo de Rafa Aí Rafa vira blogueiro E eu viro as pessoas Da televisão Que é o negócio dos esportes Volte pra atorar, Dani Volte Então eu mudei pra atorar Fui cobrir o negócio do esporte O que é o esporte? É uns um do lado Uns um do outro Todo mundo correndo atrás de uma bola E aí Dani foi lá saber O que é esses homens Que correndo atrás de uma bola Quero mesmo ver o que você aprontou Eu quero ver Quero ver isso aprontou Volte pra atorar aí, baby look Que eu sei que de futebol Você gosta Gosto assim Dois Um E aí os meninos do Arena Só que agora não é mais pro Arena Porque Dani agora é uma menina do futebol E aí os meninos que nos acompanham Que não são novelas Mas todos iam drama E hoje estamos num evento beneficente Que cobre Fazer de novo E hoje estamos num evento beneficente Promovido pela Federação Alagona de Futebol Um fute set Com jogadores já especiais Que veio pra ajudar E Dani Ceará não podia ficar fora dessa Então eu vou narrar o jogo pra vocês Que eu sei que ninguém vai botar minha narração Porque não ficou uma coisa boa Mas de futebol A gente não entende Mas a gente busca entender Chupa, Rafa Peixe Que agora de futebol A mulher vai aprender a entender Tô sentindo falta mesmo Daquelas meninas da liderança de torcida Um jogo grande Tem líder de torcida? Tem, hein, o Carlos? Fazer com o time desse? Fazer raio, bora A única coisa que eu sei fazer é mesmo Vai, vai, vai Chupa o jogador Vem, tunel machão Vem Tunel, tunel jogador Quantos gols eu tenho que fazer Pra ficar com o dente desse Só pra saber assim Se eu tenho que mudar de profissão? Ah, tem que fazer alguns A iniciativa de um projeto desse É importante? Importantíssimo, né? Porque é um evento sem fins próprios Vai estar juntando um monte de amigos Pra que pessoas venham Traga o leite Pra ser doada pra outras pessoas E a gente tem que usar Aquilo que Primeiramente Deus nos deu E depois o futebol Pra poder ajudar pessoas Jogador Jogador assim Jogador assim Mais famoso Que tem acesso A aquelas mulheres Tomy lá Aqueles grupos de WhatsApp Bombados Tem crise? Tem Tem crise em todo lugar Pensou bastante Viu, Rafa? Pensou bastante Pensou, pensou, pensou Tem crise, tem crise Tem crise Tem crise em todo lugar Tem crise, tem crise Quando a patroa pega Aí tem crise É dia de provar Que não é só falação Tá de gandula Vai, gandula Vai O time Arena é seu Tamo junto Quem é Thiago na fila do pão? Diz que joga Você sabia que a modalidade Fute set É um negócio com sete jogadores Você sabia disso, hein, Carlos? Você sabia? Não sabia Um que é o goleiro Com mais seis Esse é esse SRB E começa agora O jogo beneficente Do fute set Na Arena Ouro Preto Aí o dia azul Passou pro outro dia azul Que já fez um gol Chupa, toma O goleiro derrubou Boiou, hein Boiou, pai, boiou Vai, tem dinite Vai, tem dinite Toma Vai Que valeu Quase era gol Quase Precou no cara Gol O rapaz aqui tá todo cagado já Oxe, 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 oxe Oxe, as domingas ela não vai Vai, vai Mas me conte, Thiago Você é especialista mesmo nesse foot set? A modalidade foi implantada aqui em Alagoas em 2015 pela Federação E desde lá os profissionais como você viu o Souza e outros profissionais que jogam a liga profissional da Federação Tem aderido a essa modalidade e só tem crescido Tem campeonato brasileiro, Copa do Nordeste Que inclusive os atuais campeões são daqui de Alagoas Vixe, você tá em qual? Só pra gente saber assim Não, hoje eu não tô jogando não Agora comecei a praticar pra entrar no campeonato ano que vem, né? Se Deus quiser Entrar no campeonato ano que vem, né? Se Deus quiser Entrar no campeonato ano que vem, né? Se Deus quiser É sem futuro É Se se misturar, pega a mesma fama Terça a Federação Alagoas de Futebol É uma ideia bacana, né? Onde a gente consegue promover um evento desse Juntar grandes ídolos do futebol nacional e jogadores consagrados a nível internacional também Então isso vem pra também brilhantar o foot set, trazer crescimento, a modalidade E fazer uma brincadeira com a rapaziada que é o que todo mundo merece quando chega no final do ano, né? Toma, agora faz teu nome Vai, vai, vai Boa, 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 boa É gol! Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? Ó, o menino tá sujando o campo aqui, o menino tá sujando o campo Tá sujando o campo aqui, o menino, o menino tá sujando o campo Muito bem, Danciara, arrasou Tá vendo? Fazendo cobertura do futebol Olha, gente, obrigada pela companhia essa semana Agradecer demais, viu a presença? Brigadão E vai tá fazendo show, né? Vamos tá, hoje eu vou tá em Claibas, vamos tá na Vaquejara do Milhão Agradecer todo o pessoal lá da pousada Jardim dos Coqueiros, que a gente tá lá também Enfim, toda a galera, os comunicadores Todo o pessoal, só produções, barreira produções Enfim, manager Marcelo Serafim E a você, Monique, sabe? Uma apresentadora maravilhosa Obrigada Que isso Amei te conhecer Eu também Serafim, um beijo pra ele Valeu A equipe do SBT, muito obrigado Galera do SBT, enfim Todos que... O prefeito Julinho também lá de... Muito obrigado Muito obrigado Olha, a gente continua na nossa rede social, tá? Tudo de boa Tá?